A morosidade do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Os contribuintes estão reclamando que há meses eles esperam pelo agendamento e a realização de perícia. E enquanto aguardam, não podem voltar ao trabalho e muito menos receber o salário. O que deixa as contas pendentes e agrava o estado de saúde. A pandemia mexeu com o emocional de muita gente. E com a Suelen não foi diferente. A morte do pai, por causa da Covid, piorou a situação. E no consultório ela recebeu o diagnóstico, que já desconfiava. Depressão. As crises de choro e de pânico a afastaram do mercado de trabalho. Foi a médica do SUS que recomendou o tratamento. Mas há três meses a recepcionista está sem receber. E detalhe, ainda não passou pela perícia médica no INSS. A única resposta que eles dizem é que a gente tem que aguardar, porque ainda não tem nenhuma posição, não tem nenhuma data, como eu caí numa perícia online. Se eu quiser cancelar, eu tenho que aguardar 30 dias para marcar uma nova perícia. E infelizmente eles não têm o que fazer. Não consigo marcar em outra cidade, nada. Simplesmente tem que aguardar a liberação. A médica do posto de saúde deu mais um atestado. Mas ela não consegue pedir prorrogação do afastamento, pois o primeiro encaminhado ainda não foi analisado. Enquanto isso, em casa, a situação financeira se agrava. Ela não conseguiu pagar pelos medicamentos receitados pela médica para o tratamento da depressão. Infelizmente, os custos desse medicamento acabam sendo altos, né? E como eu estou sem a renda, não estou conseguindo comprar o medicamento correto que eu teria que estar utilizando. Existem 62 agências do INSS, como essa, espalhadas por Santa Catarina. Os atendimentos presenciais para a realização de perícias médicas foram retomados há um ano, depois das agências terem ficado cinco meses fechadas. Na prática, isso deveria agilizar o processo, mas não é o que acontece. A Vânia enfrentou o mesmo problema. Ela está há quase três meses sem receber. A balconista quebrou o pulso e, depois de muita insistência, conseguiu agendar a perícia médica para novembro. Até lá, não sabe como vai pagar as contas, que só acumulam. Nem o financiamento da casa consegue quitar. Em meio a todo esse aperto financeiro, descobriu que teria que pagar pelas ligações feitas para o INSS, o que a deixou indignada. E não acho justo eles cobrarem a ligação, porque a gente já não tem dinheiro, né? Não tem de onde tirar. E eu sou sozinha, né? E eu dependo do meu trabalho. Aí é bem difícil, bem complicado. Eu queria saber por que eles cobram a ligação, né? Que não deveria, deveria ter um número para tu ligar, já que precisa. É uma bola de neve, né, gente? Porque aí a pessoa, ela já tem o diagnóstico, ela já está precisando de um auxílio. Então, é por isso que ela busca, né, esse auxílio do governo federal, justamente para receber esse benefício enquanto ela faz um tratamento. Ela já sabe que ela precisa dessa ajuda. Ela vai em busca disso, faz tudo o que recomenda. E aí, na hora que ela realmente precisa efetivar esse benefício para ela continuar pagando o tratamento e também a sobrevivência dela, existem esses entraves aí, como a gente acabou de acompanhar na reportagem. Nós entramos em contato com o INSS para saber a respeito, pedir um posicionamento. Desde ontem, nós já programamos isso, já sabíamos que iam passar essa reportagem hoje. Mas, infelizmente, até o momento, a gente não teve essa resposta. Mas o balanço geral, ele não esquece. A gente vai continuar de olho a respeito desse assunto, para a gente procurar essa resposta e dar para todos esses contribuintes que estão aguardando ansiosamente por esse dinheiro aí, pelo auxílio, que é uma orientação e, na verdade, é um direito, né, por parte do governo federal, de fazer o pagamento para essas pessoas.